Eu estou fazendo na agulha circular, mas estou ensinando para quem está fazendo aberto com agulha comum reta. Então, é assim. Deixa três, uma barrinha, e aí você enfia a agulha, coloca, você faz uma laçada, não tira da agulha, ó, não tirei. Tá, continua. Pega isso, estou esperando a senhora pegar. Cadê? Pega o seu ponto. Vamos voltar, vamos voltar. Não, repete o que ela está fazendo. Vamos voltar. Seria o teu tricô? Sim. Presta atenção aqui, tá vendo? Tá, não tira da agulha, o seu tricô você tiraria. Isso daqui, você pega, ó, e levanta. Quatro dedos, é duplo, vai bastante lanta. E você torce, tipo, onze, quinze vezes. Eu estou fazendo assim, mas depois não precisa contar mais. Vai enrolando, vai enrolando. Aqui embaixo, está muito grande. Você fez uma cinturinha no dedo, dá uma levantada, olha como ficou frouxo o dedo de novo. Dá mais umas enroladinhas e coloca de novo na agulha. Esse ponto que você não deixou cair, ficou dois. Aqui, você pega agora os dois juntos, se não a tua touca que tinha sessenta e oito, vai ficar com cento e lá vai ficar sentada. E vamos fazer de novo. Uma coisinha agora, presta atenção. Esse ponto é número um, concorda? Olha o detalhe do pulo do gato. Um, dois, vai ouvindo. Três, quatro e cinco. Vamos repetir. Sendo que conta sempre ele como um, já um, né? Parabéns. Entendi. Ele é um e vira cinco e vira um. Ó, não deixa cairzinho. Levanta. Quatro dedos. Torce onze, quinze vezes. Depois não precisa contar mais. Faz uma cinturinha. Levanta. Ficou frouxinho. Outra cinturinha. Põe na agulha. Nós não deixamos cair. Vai ter que pegar dois. Ah, agora eu entendi. Ó, presta atenção. Obrigada. Um, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um de novo. Ele é um, vira cinco, vira um. Já é o próximo. Perfeito. Muito bom. Se tiver dúvida, vamos voltar. Vou fazer aqui.